Olá, meu nome é Antônia Guieda Delfino Viana, professora do curso de Geografia do Campos Universitário do Araguaia e estou aqui para falar para vocês um pouco do nosso curso. Atualmente eu estou na função de coordenadora e vou passar para vocês alguns elementos que farão com que vocês conheçam o nosso curso. O nosso curso foi criado pela resolução 54, resolução CONCEP de 2008 e reconhecido pela portaria 327 de 2003 do MEC. E a partir do momento que ele foi criado, o nosso curso já passou por duas avaliações de desempenho. Em ambas ele tem mantido a nota 4, que é uma nota muito boa, uma vez que é medido de 1 a 5 a média atribuída nessas avaliações. A nota máxima é 5 e nós temos mantido a nota 4. O nosso curso funciona, o período mínimo de integralização, que é o período que ele ocorre, são 8 semestres. E você pode concluí-lo em até 12 semestres letivos. Atualmente a gente encontra com a entrada anual de 49 alunos. E esses alunos, eles cumprem essa carga horária, atualmente o curso, que é de 3.224 horas-aulas. O licenciando em geografia, qual é o perfil daquele que entra no curso de geografia do Araguaia para cursar licenciatura em geografia? Antes de mais nada, temos que deixar claro que ele entra para ter uma formação para professor. Nós estaremos formando professores. E essa identidade é construída ao longo do curso, porque é o profissional que a gente quer formar para o mercado de trabalho. E é um profissional capacitado, antenado com as principais inovações, tanto no campo da educação, quanto no campo da tecnologia. Esse ingresso, ele tem qual é o perfil que me faz pleitear uma vaga no curso de licenciatura em geografia? Bem, em primeiro lugar, você tem que ter afinidade com leitura. Você tem que ter afinidade com leitura, muita proximidade com as ciências humanas e sociais. Mas também você tem que ter um conhecimento mínimo de matemática e de ciências tecnológicas. Porque a gente vai trabalhar também com o censureamento remoto. Nós vamos trabalhar com alguns equipamentos que requerem um conhecimento mínimo de tecnologia. Para você ingressar no curso, nós temos uma normativa interna que diz que, para você pleitear a vaga de licenciando geografia, há algumas formas de você entrar na universidade. O primeiro item que a gente pode citar são aqueles que têm sido classificados pelo Sistema Único Unificado de Seleção, o novo Enem. Outra forma é você se transferir de uma universidade mediante existência de vaga. O outro é através de convênios e acordos culturais. Uma outra possibilidade são aquelas pessoas que já portam um diploma e querem fazer um novo curso. Essa possibilidade existe também. E que tenham sido classificados em seleção especial conforme o projeto de curso. Essas são as formas de você entrar. Mas o que nós fazemos aqui para formar esse professor? O professor de geografia, ele é, antes de mais nada, um ser que deve contribuir para a formação de um cidadão crítico. Um cidadão crítico que pode ser aquela criança que entra no ensino fundamental nos primeiros anos do ensino básico e vai até o ensino médio. Então, o professor de geografia, ele tem uma característica que ele deve desenvolver e nutrir muito, que é a leitura e o senso crítico. Porque é esse o papel que nós vamos desempenhar com o nosso público. Um outro elemento que deve ser considerado é que você também, se de repente formar professor, você desenvolve outras habilidades que você pode ingressar em outro ramo de trabalho. Mas o nosso compromisso é, antes de mais nada, formar um professor para atuar na educação básica ou superior que tenha um compromisso com a educação. Um outro elemento que a gente deve ressaltar nessa questão é o fato de que dentro do curso, já o ingresso, você já dentro do curso, existem outras possibilidades. Nós temos projetos de pesquisa, nós temos projetos de tensão, monitoria. Hoje, nós também temos dois programas do governo federal, que é a universidade signatária, que é o PIBID e a residência pedagógica. O programa de iniciação à docência, no qual eu sou coordenadora, nós temos aí um grupo de 24 alunos e três professores da educação básica que também são bolsistas. Tanto o professor da educação básica quanto os alunos, e eu, sou bolsista. Além da residência do PIBID, nós temos também o programa de residência pedagógica, que é coordenado pelo professor Santo Cristiano de Mello, que também tem 24 bolsistas, que também tem três professores de educação básica vinculados a esse programa. E esse programa tem a finalidade de formar professores. Além do estágio obrigatório de 400 horas que ele tem que fazer na finalização do curso, que é quando ele vai na escola ter esses conhecimentos prévios, nós também desenvolver esses conhecimentos adquiridos, nós também temos esses programas que auxiliam o professor à informação. É aquele professor, antes de mais nada, antes dele chegar no estágio, ele já começa a desenvolver um trabalho voltado exclusivamente para a educação. Esse é um compromisso que nós abraçamos, é um compromisso que a gente tem desenvolvido, e temos, em todas as nossas ações do curso, temos priorizado isso. No entanto, a gente também tem aulas de campo, a formação, aulas de laboratório, e oferecemos uma formação que, se você não quiser atuar na área educacional, com certeza você pode estar muito bem preparado para trabalhar em outras áreas, como a questão sobre a perspectiva ambiental, de planejamento, de censureamento remoto. Então, o curso hoje conta com profissionais capacitados, que vocês vão ver em alguns vídeos a seguir, que oferecem essa possibilidade de formação profissional. Um abraço, e a gente aguarda. Qualquer dúvida, vai aparecer aí o nosso contato, você pode, com certeza, entrar em contato que a gente responde com o maior prazer. Saudações acadêmicas a todos e todas. Eu sou o professor Bruno Zucquerato, sou professor da área de ensino, do curso de geografia da UFMT Campos Universitários do Araguaia. Eu atuo aqui na área de ensino de geografia, pesquiso também na área de cartografia escolar, desenvolvimento de material didático em geografia, e também na área da educação especial. Nós desenvolvemos aqui no curso diversos projetos, projetos de extensão, projetos de pesquisa também. Eu sou o atual coordenador do projeto de extensão da revista Geo Araguaia, que é a revista científica do nosso curso de geografia, e sou também o editor-chefe dessa revista, que nós mantemos publicações na área científica de diversos autores e diversos lugares do Brasil, que são feitas aqui pelo nosso curso. Também sou o chefe do grupo de pesquisa em SIGES, que é um grupo de pesquisa que trabalha com o estudo e desenvolvimento de material didático em geografia e cartografia escolar, onde nós desenvolvemos uma série de atividades durante todo o ano, e também tem um projeto de pesquisa que é titulado Linguagem Cartográfica e Suas Aplicações no Ensino de Geografia, onde nós tentamos trabalhar com a questão da cartografia escolar e das suas aplicações dentro da sala de aula, com os alunos da rede regular e pública de ensino. É um gosto muito grande estar aqui falando para vocês, esperamos todos vocês aqui na UFMT, no nosso curso, venham nos conhecer, porque a nossa universidade está sempre de portas abertas para receber todos vocês. Muito obrigado! Olá pessoal, eu me chamo Carline Trentin, sou professora no curso de Geografia no campus Universitário do Araguaia na Universidade Federal do Mato Grosso, e atuo na área de Geotecnologias dentro do curso de Geografia. Basicamente nas disciplinas de Cartografia, Censuramento Remoto e Geoprocessamento. Além do ensino, nós também atuamos dentro da pesquisa e da extensão, hoje coordeno um grupo de pesquisa chamado Geotecnologias e Análise Ambiental, que em parceria com outros pesquisadores e outras universidades, desenvolvemos projetos e pesquisas, estudos, voltados à aplicação das geotecnologias, mais especificamente o censuramento remoto, aplicado à análise ambiental e à análise espacial. Dentro desse grupo de pesquisa, um dos projetos em que eu coordeno se chama Censuramento Remoto, aplicado ao estudo da produtividade da vegetação no bioma cerrado. E esse estudo tem o objetivo de entender como a vegetação atua no processo de absorção de carbono e também como ela ajuda a minimizar os processos relacionados às mudanças climáticas. E como projeto de extensão, nós estamos iniciando, nesse ano, em parceria com o professor Bruno Zuccherato, o projeto Planetário Virtual, que tem o objetivo de levar informações sobre o planetário da UFMT, especificamente durante a pandemia, à comunidade em geral. Queremos dizer que a universidade está sempre de portas abertas a toda a comunidade e que será um prazer recebê-los aqui. Olá, eu me chamo Hugo Heleno Camilo Costa, sou professor do curso de Geografia da UFMT do Campus Araguaia. Tenho muita satisfação em poder participar dessa iniciativa excelente, que é o programa Portas Abertas. Agradeço também a nossa coordenação, na pessoa da professora Antônia Ieda, pela adesão a esse programa. E eu me apresento dizendo que sou professor do curso Ministro de Disciplinas Ligadas à Educação em Geografia, e a formação de professores em Geografia. E informo que nós temos desenvolvido projetos de extensão, de extensão sobre extensão, e projetos de pesquisa também, através do nosso núcleo de estudos em currículo, culturas e subjetividades, chamado Nexus, é do qual sou líder. Atualmente nós temos três bolsistas de iniciação científica, dois mestrandos estudando conosco, participando desse espaço de interação e de produção de investigações sobre diferentes temas no âmbito da educação em geografia, com foco em currículo, políticas de currículo para educação básica em diferentes segmentos. Temos feito essas pesquisas e as reuniões do núcleo de pesquisa com o apoio do CNPq, da Capes, e também apoio da própria UFMT e da FAPEMAT. E temos integrado muitos estudantes de graduação, que são bolsistas de iniciação científica, em torno do projeto Sentidos de Conhecimento nas Políticas de Currículo, o caso da Geografia na BNCC, em que nós focalizamos as relações, as articulações políticas em torno da disputa, pelo que significa, pelo que é conhecer na atualidade, pegando aí, de forma inicial, o caso da disciplina Geografia, mas sem restringir a possibilidade a outros campos de conhecimento. Nós temos bolsistas de outros cursos e pessoas até de fora do campo da educação. Contamos atualmente com parceria internacional de Angola e com parcerias interinstitucionais brasileiras, no caso da UFR e da UERJ no Rio de Janeiro, e também em parcerias com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Atualmente, nós estamos encerrando, temos desenvolvido projetos nessa direção, estamos encerrando um projeto chamado Geografias e Formação em Diálogo, que foi um projeto de extensão que contou com a participação de muitos cientistas, de muitos pesquisadores da geografia, no ano passado, em que nós desenvolvemos um ciclo de debates com um enfoque, com uma perspectiva de aumentar a comunicação do que é produzido pela universidade para o público em geral, especializado e não especializado, interno e externo ao FMT. Nós tivemos uma adesão muito interessante, uma participação significativa, com a contribuição de diferentes pesquisadores brasileiros, e eu diria que esses trabalhos, essas tarefas, esses projetos e as parcerias que temos conseguido estabelecer, eles reafirmam a potencialidade da universidade, a potência da universidade na integração da pesquisa, do ensino e da extensão, como no seu trabalho social, de produzir conhecimento, de refletir sobre o que é conhecimento, formar profissionais, interagir com as questões, com as demandas sociais que chegam para a universidade e que caracterizam e reiteram o papel da universidade, que é pensar soluções e produzir reflexões sobre esses mesmos problemas que nos caracterizam enquanto sociedade e podemos discutir no espaço da universidade. Então, é um grande prazer poder participar desse programa. Eu deixo à disposição o Nexus, o meu e-mail está na página do curso de Geografia, só mandar um e-mail lá quem tiver interesse, será um prazer dar continuidade a essa interlocução toda aí. Muito obrigado, um abraço! Olá, sou o professor Eduardo, eu atuo no curso de Geografia desde o ano de 2013, nesse período tenho desenvolvido alguns projetos, principalmente relacionados ao tema ambiental, e atualmente um projeto que está em desenvolvimento, é um projeto de extensão que visa a coleta de pilhas e baterias de celulares através da distribuição de pontos de coletas, de coletores em áreas de grande circulação de pessoas no município de Barra do Garças, de Aragarças e Pontal do Araguaia. Com esse projeto, visamos retirar do lixo doméstico e do lixo comum essas pilhas e baterias que têm tido um aumento exponencial de produção e de descarte, evitando que esse material vá parar no aterro sanitário de Barra do Garças e causando poluição tanto do solo quanto também dos nossos aquíferos. Com o projeto, a universidade participa junto à sociedade visando contribuir de forma decisiva com a sociedade local e eu tenho aqui um modelo, um coletor que é utilizado no projeto, então esse coletor de pilhas e baterias ele é distribuído por várias partes da cidade, o material coletado é feito a triagem dele e enviado por uma empresa que faz a destinação correta desse material. Uma forma da universidade atuar ele junto à sociedade. que faz a liberdade. Obrigado.